11 municípios do RJ recebem a primeira parcela do leilão da CEDAI. 11 cidades do RJ receberam primeira parcela do dinheiro do leilão da CEDAI, mas muitas ainda não especificaram projetos. 11 cidades do Rio de Janeiro começarão a receber nesta semana a primeira parcela do dinheiro do leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, CEDAI. Ao todo, o estado do Rio e 29 municípios serão beneficiados com R cifrão 22,3 bilhões até o fim do ano pela venda da empresa. Contudo, quase três meses depois do martelo ser batido na bolsa de valores, poucos municípios conseguem informar com detalhes o que pretendem fazer com esse novo recurso. Esse primeiro repasse representa a maior fatia, 65%, do valor total que cada cidade vai receber. O RJ1 perguntou para seis prefeituras como eles vão gerenciar esse dinheiro. A capital do estado recebeu R cifrão 2,6 bilhões. A Secretaria Municipal de Fazenda informou que elaborou um plano de utilização desses recursos, mas que a estratégia só vai ser anunciada nos próximos dias. A Prefeitura de São Gonçalo, na região metropolitana, já tem na conta mais de R cifrão 665 milhões. Os gestores do município informaram que vão terça-feira 29 metas, como a reforma de escolas, ampliação de unidades de saúde e obras de infraestrutura. Contudo, a Prefeitura não explicou quais colégios serão reformados, quando vai acontecer a ampliação das unidades de saúde, ou outros detalhes. Governo do estado oficializa a entrega da concessão do saneamento para uma das empresas do leilão da CEDAI. Os cofres da Prefeitura de Nova Iguaçu receberam mais de R cifrão 350 milhões. A Prefeitura quer usar essa primeira parcela em obras de infraestrutura de saneamento, drenagem e pavimentação. Eles disseram que todas as regiões da cidade serão beneficiadas. Os gestores informaram ainda que devem fazer uma licitação isiano para começar as obras. O município também não detalhou o projeto. O repasse para a cidade de Belford Roxo ultrapassou os R cifrão 218 milhões. A Prefeitura não deu uma resposta muito detalhada sobre a utilização dos recursos. Eles informaram apenas que vão investir em obras de pavimentação, saneamento básico e esgotamento sanitário em diversos bairros. O município de Duque de Caxias recebeu mais de R cifrão 393 milhões nesta semana. A Prefeitura informou que ainda está elaborando projetos nas áreas de urbanização e infraestrutura da cidade, além da construção de creches, a primeira parcela para Marica foi de um pouco mais de R cifrão 100 milhões. Os gestores municipais disseram que o valor vai ser importante para dar continuidade a projetos de saneamento que já estão em andamento, como da licitação de 120 quilômetros de esgotamento sanitário no município. Os recursos oriundos da venda da CEDAI não são carimbados, ou seja, não tem destinação obrigatória, isso quer dizer que os prefeitos podem definir livremente como aplicar os recursos. Os recursos recebidos da concessão da CEDAI, são o que chamamos em finanças de recursos de livre alocação, eu posso utilizar para o que eu quiser, obviamente, são recursos que devem ser utilizados de acordo com a aprovação do orçamento, então, o governo não gasta sem ter antes a autorização do legislativo, seja da Câmara de Vereadores, seja da Assembleia Legislativa, explicou o especialista em contabilidade e finanças do setor público, Paulo Henrique Feijô, fonte do texto, grama1globo.com.